Venha dançar Em grego mandarim Invente o seu lugar Dance o caos Assuma a criação E tudo vai entrar No modo emoção Dance o caos Assuma a criação E tudo vai entrar No modo emoção Dance por nós Os filhos, pais e irmãos Viveram o nosso chão Queremos celebrar Dance demais Dançando por dançar Imune a se cansar A mente e o corpo são Dance o sol Girando sem parar Aqueça o nosso amor As sombras vão passar Dance o sol Girando sem parar Aqueça o nosso amor As sombras vão passar Vem a dançar Que doce ritual Um mundo dança igual Na mesma direção Vem a dançar Pra se fortalecer E um gesto oferecer A quem não pode estar Dance assim Pra vida continuar E a gente se abraçar Até não ter mais fim Dance assim Pra vida continuar E a gente se abraçar Até não ter mais fim Cada segundo Ela é grande E a gente se abraçar E a gente se abraçar E a gente se abraça De fazer parte do mundo Você faz 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 parte do mundo